é bom como eu tava te falando é esse valor se você quiser que tanto de dinheiro eu vou fazer o seguinte eu vou fazer questão de levar o saco todo pode ser mas você tem certeza você quer muita coisa não tenho certeza então deixa eu ver quantos quilos peraí deixa eu pesar porque você não quer deixar eu pesar é porque eu acho que tem outras coisas aí deixar provavelmente você nem lavou essas suas mãos direito vai acabar contaminando meu amor deixa assim mesmo mas senhorita eu precisava pesar isso aqui vai dar mais ou menos uns 600 reais mas não importa já falei que eu vou levar eu vou levar aqui ó aqui tem mais ou menos 1.000 reais você pode ficar muito tá mas muito obrigada viu olha deixa eu só guardar esse dinheiro aqui eu vou te ajudar a levar até o carro faz o seguinte você amarra direitinho aqui e leva pra mim lá no carro eu vou ficar lá esperando tá onde que tá seu carro? do outro lado da rua tá não esquece fecha direitinho tá eu vou lá levar pra você senhora eu não tenho todo tempo todo mundo não ai que enrolação né eu posso deixar aqui no chão tudo bem pra você pode ser tanto faz muito obrigada tá Ai que bom, meu dinheirinho está todo aqui Vê isso que dá as pessoas quererem passar a pena Não custa nada ser honesto, viu? Nossa, cadê o Ariel que não chega? Que enrolação! Oi, meu amor, onde você estava? Ah, eu fui na mercearia ver as coisas que eu te falei Mas eu falei para você comprar um quilo de arroz Você comprou uma saca inteira? Não, meu amor, olha, deixa eu explicar melhor o que aconteceu, tá? É, Suzana, espero que realmente você tenha um motivo plausível Porque não tem razão para comprar isso tudo Só tem nós dois lá em casa Olha, vem ver com suas próprias horas e que vem aqui dentro Ô, Suzana, você sabe que a gente não pode comprar coisas desnecessárias Tem o seu cartão para pagar, água, luz, coisas da casa, é muita dívida Meu amor, fica tranquilo que todas essas dívidas serão quitadas e ainda hoje O que você está falando, Suzana? Não, ué, cadê? Cadê? O dinheiro estava aqui, não está aqui mais Espera aí, Suzana, calma O que você está falando? Que dinheiro é esse? Não, não, não é possível Aquela velha me enganou Aqui estava cheio de dinheiro dentro do arroz Ainda por cima ela não me vendeu um grão de arroz, é só carvão Primeiro lugar, Suzana, você acalma, tá? E segundo lugar, quem é essa mulher? Em terceiro lugar, você vai me explicar tudo Vai me levar a montar essa senhora agora Não, não acredito, ela me enganou, meu bebê, ela me enganou Você pode me dar um peixe de arroz? Claro, minha pequena Olha lá, aquela mulher ali que estava me enganando Não acredito, ela que enganou você? Olha, o dinheiro no arroz Você viu, você viu Dinheiro no arroz? Hum, é verdade, neném, você está vendo? Viu? Do mesmo jeito que ela me enganou Eu tenho certeza que ela está aprontando alguma coisa para enganar essa criança também Então vamos continuar observando Nossa, você é muito honesta, viu? Poucas crianças são assim Não é meu, não posso peitar A vovó te ensinou A vovó te ensinou? Mas cadê ela? Você veio aqui sozinha? Ela está do dó e ela não pode sair de casa Ela pediu para eu vir aqui com o arroz Eu sempre vejo vocês, vocês moram aqui do lado, né? Mas cadê seu pai? Você é pequenininha demais para ficar andando sozinha na rua? Não tenho papai, eu já tenho eu e a vovó Parabéns, você é pequenininha, mas é bem esperta Eu amo a vovó, eu passei tudo por ela Ela está colocando dinheiro lá dentro Espera, espera, espera Toma aqui, ó De presente para sua vovó E pode levar seu dinheiro de volta Isso é sério? Sim, é sério Isso aí é para ajudar a sua vovó que está doente, tá bom? Aí você leva para ela Olha, toma cuidado Não deixa ninguém mexer nessa sacola E aí, eu te vejo Vamos seguir essa criança Para ver quanto dinheiro que tem dentro daquela sacola Porque você viu, ela ajudou ela Vamos, vamos, vamos A gente vai dar direito com ela Que tal você vender esse pouquinho de arroz para a gente, hein? Eu te dou dinheiro por ele É porque a gente precisa muito dele É, compra Não, garotinha É porque a gente quer exatamente esse aí que está na sua mão, sabe? E ainda você vai ganhar dinheiro O que você acha? É, eu não gosto de arroz Garotinha, para que você quer esse arroz? A gente pode dar dinheiro Você pode comprar o que você quiser Brinquedos, doces A gente vai lá com você e compra Isso, se você der esse arroz para a gente A gente vai lá na lojinha e compra o que você quiser É, não posso Por favor, me dá logo É, não posso Tchau Ei, me dê esse arroz aqui Me dê esse arroz aqui É meu, é meu, é meu O que vocês pensam que estão fazendo? Esse arroz é dela O que você está fazendo aqui? Relaxa, vai pagar bem caro por isso Por ter te enganado Aqui está ela Que comprou o pacote de arroz Achando que tinha dinheiro dentro Mas aí veio a menina E deu uma lição de moral nela Meu amor, deixa eu te falar Esse arroz é seu Você pode ir para a sua casa, tá? Corre Nossa Senhora Olha, moça Me desculpa, sabe? Porque a gente está passando por dificuldade As coisas estão tão difíceis E por isso que eu deixei Levar pelas emoções, sabe? Mas eu queria só te pedir desculpas mesmo Mas eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Me desculpa Olha, você está passando por dificuldades Não justifica o que você fez Olha Senhora, me desculpa também Na verdade isso tudo é culpa minha Eu ficava em casa sem fazer nada Reclamando que as coisas estavam ruins Que eu não tinha dinheiro E deixando a Suzana trabalhar sozinha E a gente acabou sendo pau indivna Mas a Suzana nunca parou de trabalhar Com nós, meu amor Desculpa, tá? Desculpa também, meu bem Eu espero que você tenha aprendido a lição E está aqui o seu dinheiro Ok, e lembre-se do que eu te falei, tá? Eu espero de verdade que você se torne uma pessoa melhor Nossa Senhora, muito obrigada mesmo, tá? Eu não sei nem como te agradecer Tchau Ai, ai Ai, mas eu preciso saber Onde é que aquela garotinha está Vá, 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 vá Olá Que tanto de dinheiro é esse, minha filha? Você pode me explicar? Vejo um com arroz, vovó Onde você arrumou esse tanto de arroz? Eu só queria um pouquinho É do mercado Mas a gente precisa devolver esse dinheiro o mais rápido possível, meu amor Não, vovó É para o seu remédio Não, minha filha Mas a gente tem que devolver esse dinheiro Esse dinheiro não é seu nem meu A gente tem que ir lá devolver para ela Eu disse nem o certo É verdade, vovó Meu amor Amanhã você vai me mostrar onde está essa senhora, tá? Para a gente devolver esse dinheiro, tá bom? Então a gente vai ajudar Amor, mas esse dinheiro não é da gente Mas logo, logo Deus vai mostrar um jeito de a gente conseguir Para a gente poder melhorar a nossa situação, tá bom? E eu te amo muito, minha filha O papai do céu vai abençoar Uma hora esse dinheiro vai chegar para nos ajudar Pode entrar Pode entrar Com licença Boa tarde, mas quem é você? Eu estou vendo que vocês encontraram o meu presente Toma esse de almoço do arroz O moço, olha, o dinheiro está todo aqui, tá? Ela não pegou porque ela quis, tá? O dinheiro está todo aqui, tá? A gente jamais se farei com ele Ela não pegou porque ele Mas o dinheiro está todo aqui, tá? Toma Eu não vou ficar com ele, não Olha, na verdade eu coloquei esse dinheiro no arroz de propósito, tá? Meu nome é Ionia e eu sou dona de uma grande transportadora de grãos E acontece que nos últimos anos eu consegui acumular uma grande fortuna Por que você trabalha naquele lugar? Bom, é que ultimamente eu estou numa situação bem parecida com a da sua avó Infelizmente eu estou com uma doença muito grave E nenhum médico pode me ajudar E como a minha doença não tem cura Eu estou realmente procurando uma pessoa para ajudar E hoje eu conheci a sua netinha E foi por isso que eu resolvi ajudar vocês Vocês são as pessoas certas para ficar com esse dinheiro Eu tenho certeza que foi Deus que me mandou até aqui Porque ele sabia que vocês precisavam dessa ajuda Não, não, toma seu dinheiro, a gente não pode aceitar Olha, isso aí é merecimento dela Eu tenho certeza que vocês merecem Ela é uma menina muito honesta Porque ela viu o dinheiro lá e ela me mostrou que tinha o dinheiro no arroz Se fosse outra pessoa eu teria pego sem falar nada Ai, meu amor, você aprendeu direitinho Olha, a mãe dela morreu muito cedo, sabe? E aí desde então tem sido só eu e ela Olha, mas é um motivo Tem muito tempo que eu estou procurando uma pessoa E hoje eu encontrei a Eloá e eu quero que ela seja a minha herdeira Não, mas a gente não pode ficar com esse dinheiro Você deve ter família, deve ter filhos A gente não pode aceitar isso Esse dinheiro, tá? É toda a minha herança E não, eu não tenho filhos, eu não tenho família Eu não tenho ninguém para deixar esse dinheiro E eu quero que tudo fique para a Eloá É mesmo, meu amor Olha, eu sabia que Deus nunca ia nos abandonar É, e sempre por na Tazinha Olha, logo a minha secretária vai entrar em contato com vocês, tá bom? Para oficializar tudo Vai trazer os papéis para você assinar E você, vai ser a minha herdeira Vai lá Não, senhora Fica para a gente tomar um café Ou uma água A senhora não pode ir embora desse jeito Como dizer, não, né? Eu vou aceitar É, onde eu posso? Eu vou sentar Sim, vamos sentar naquele sofá Eu até gostei de ficar com ela Sempre vai existir uma solução Sim, Deus é muito bom A honestidade é muito importante E infelizmente não encontramos em todas as pessoas Mas se você possui essa qualidade Fique sabendo que você está no caminho certo